Aqui no Brasil, os Ministérios do Meio Ambiente, do Turismo e o Governo de Minas Gerais anunciaram um acordo com a mineradora Vale sobre as multas pelo rompimento da barragem de Brumadinho, que ainda não tinham sido pagas. O dinheiro corresponde a cinco multas aplicadas pelo Ibama. 150 milhões de reais vão ser destinados à infraestrutura de sete parques nacionais localizados em Minas e outros 100 milhões de reais em programas de saneamento básico e na extinção de lixões no mesmo estado.